Como é que está esse processo de discussão, governador, com os partidos, com a composição do seu secretariado? O processo está indo muito bem, o processo de discussão. Eu estou muito confiante de que nós vamos formar um arco de aliança muito forte para apresentar aí, a partir de junho, para as pessoas do estado de Mato Grosso. E eu vejo-se com o PR, com o PT, e também estou conversando muito com as lideranças do PP, e está indo muito bem, PRB, PCdoB, já conversamos, agora vamos ampliar. Eu quero conversar com todos os partidos que compuseram o arco de aliança na eleição de Blairo e Silval Barbosa em 2006, mais o PT agora, que fazem parte da governabilidade do nosso governo. Inclusive o PPS, PSB, PDT, que estão nesse projeto aí. Vou conversar com todos, inclusive o DEM, que esteve dois mandatos aí, juntamente na eleição do Blairo e Jonas, na eleição de Blairo e Jaime Campos. Eu vou conversar, eu não vou me omitir, quero conversar com todos os partidos. E eles vão ter espaço na sua administração? Vão ter espaço, por isso que eu não quero criar terrorismo, de anunciar nomes agora, de A ou B, eu não quero gerar expectativa, porque eu quero ver se eu componho estas vagas que vão ter dos secretários que vão ser candidatos a um cargo eletivo em 2010, quero ver se eu preencho aí numa composição suprapartidária. Eu quero ouvir muito o governador também. Eu quero ouvir até porque o PR é um grande partido e tem grandes lideranças e que tem que ser respeitado num processo de transição. Assim é os outros partidos que irão compor. Então eu quero fazer uma composição do nosso governo, Ana, sem trauma, sem nada. E é um governo que a maior preocupação minha, a maior preocupação minha, não é só de nomear secretário ou de demitir secretário. A maior preocupação minha está lá com a sociedade. Hoje a sociedade reconhece que é um governo de realização, de realizações. É um governo que entende que em algumas áreas tem deficiência, que nós também entendemos por falta de condições momentâneas. Mas é um governo que nós estamos corrigindo o rumo a cada dia, quando vem os investimentos, e nós estamos fazendo. É um governo que a sociedade está entendendo como bom, que não vai ter paralisação, não vai ter interrupção de nenhum dia. É um governo que trabalha com planejamento. Essa continuidade é uma preocupação, então. É uma preocupação. E é um governo que trabalha com programas definidos. Programas de habitação, programas na ação social, programas de construção de infraestrutura urbana, infraestrutura rural. É um governo que tem um planejamento e uma preocupação muito grande com a execução da Copa. É um governo que não quer interrupção, porque o tempo corre muito rápido e você ficar perdendo muito tempo na formação de um secretário, na execução de um planejamento de um orçamento diferente, é o que nós não queremos. Nós temos um orçamento, temos um planejamento e temos programas definidos. Nós temos rumo. É um governo que tem rumo, que planejou o Estado até 2025, que é o MT mais 20. Nós temos um planejamento e vamos perseguir esse planejamento. Essa matriz, esse crescimento impressionante. Nós temos a missão de manter o Estado com essa oportunidade que tem, mas nesse ritmo acelerado. Portanto, nós não podemos perder o foco disso. E eu não vou perder tempo, porque a sociedade está vendo. Quanto mais agilidade nós temos e for capaz de manter essa agilidade, nós vamos produzir resultado que vai beneficiar diretamente a população, que é o objetivo maior nosso. Mas saiu na imprensa essa semana que o PMDB já teria formulado uma lista de nomes para ocupar os cargos de primeiro e segundo escalão do governo. Existe mesmo essa pressão aí do seu partido para que o senhor abra espaço? Olha, isso é matéria, ou que colocaram, para desestabilizar a discussão. Não existe lista e não existe pressão do PMDB. Os nossos militantes, a nossa executiva conhece bem Silval Barbosa. Ele sabe a forma que eu trabalho na gestão pública. Ele sabe dentro do PMDB, Ana Carla, nós temos pessoas capazes. Nós temos 80 mil filiados no Estado de Mato Grosso. Nós temos pessoas com capacidade e com qualificação técnica para assumir qualquer área. Mas eu tenho dito para a sociedade, eu sou um político, sou uma pessoa que honra a minha palavra e tudo aquilo que eu falo. Eu venho aqui num meio conceituado de comunicação como esse, na frente da Ana, do Dirceu, do Edivaldo, e com toda a sociedade ouvindo, e eu venho falar. Eu quero fortalecer a agricultura familiar. Eu quero trabalhar com a matriz de agregar valores na nossa produção. Eu quero dar prioridade para a Copa. Eu quero fazer uma composição suprapartidária. Se eu virar as costas daqui e fazer tudo diferente, eu vou me tornar como muitos que estão aí. Que só fazem compromisso na época de campanha, faz uma fala fácil, e depois, na hora de cumprir, esquece de tudo aquilo que falou. O senhor vem afirmando que a vice vai ser ocupada pelo PP ou PSB. Como é que está essa discussão? Ana, é respeitado também o PP ou PSB, ou numa discussão ampla partidária também. Ou bem, né? Na Baixada vai ser. Mas que tem que respeitar o máximo da regionalidade. Nós temos aqui em torno de 30% na Baixada Cuiabana, chegando próximo de 33% da densidade eleitoral. Eu tenho a minha densidade eleitoral, é muito forte no norte do estado, que é juntando todo o norte e noroeste, também vai aproximar quase esses números aí. Agora, eu tenho que ter, apesar que o meu nome vem crescendo muito nos números que vem mostrando aí, as pesquisas que são elaboradas e divulgadas aí ultimamente, principalmente no final do ano, meu nome vem crescendo muito na Baixada Cuiabana. Final do ano aí chegou a 15%, ultrapassando já esse número. Para mim é um número que eu estou super satisfeito, porque isso é um efeito cascata. Quando vai crescendo, graças a Deus, ela vem no crescente e isso é muito bom. Mas eu preciso respeitar essa regionalidade. Nós temos que, essencialmente, se possível, tirar um vice aqui da Baixada Cuiabana, com representação dentro do que a sociedade está sinalizando, dentro do que os partidos estão discutindo, respeitar essa regionalidade, ter um vice daqui de Cuiabana. Já tem nomes? Não, não, porque se eu trabalhar com nome agora, eu estou desrespeitando a composição suprapartidária e estou trabalhando com exclusão. Não, não escolho adversário, não escolho, porque na política... O prefeito da capital tem dito aí na campanha do ano passado que não é candidato. Ele tem reiterado isso aí que não é candidato e ele não tem assumido publicamente. Mas ele já falou, o Mauro Mendes me comunicou, para mim, eu, para mim, ele me falou, foi lá no meu gabinete, numa reunião, disse para mim que não é candidato, que podia trabalhar. Mas está trabalhando para você. Então, nós temos que... eu confio muito em palavra e eu quero continuar trabalhando da forma que eu trabalho, de conversar com muita sinceridade com a sociedade e ver aí na frente quem são os prováveis candidatos que nós vamos enfrentar. Como eu já disse, não escolha adversário, porque na política ninguém tem essa opção.